Vou aceitar, a decisão é sua, o que fazer? A vida continua, te esquecer, vai ser minha maior prioridade Tá tudo bem, vou começar do zero, não vou mentir É claro que ainda quero, mas vou te esquecer Nem que eu saia na mão com a saudade Se eu te encontrar, já vou avisar Não me leve a mão, se eu não cumprimentar É que eu ainda não tenho maturidade pra um beijo no rosto É triste, mas aguento o tempo É o senhor da razão Aos poucos vou tirando você do coração É triste, mas aguento o tempo Vai curar toda dor Onde eu sei que vou chamar você de ex-amor É triste, mas aguento o tempo É o senhor da razão Aos poucos vou tirando você do coração É triste, mas aguento o tempo Vai curar toda dor Um dia eu sei que vou chamar você de ex-amor Vou aceitar, a decisão é sua